A questão geográfica, a questão geográfica é um desafio na Amazônia, né? Então, horas você vem de barco, horas você vai de carro, uma hora você tem que ir de carro até um ponto e de barco para outro ponto. Então, até quem trabalha com logística a nível Brasil não compreende essas coisas. Quando eu estou comprando em São Paulo, eu digo, olha, eu estou no Pará, mas eu não quero que a mercadoria venha por Belém, eu quero que ela venha ali pelo centro-oeste, porque ela vem de carro, vem direto. Se você mandar por Belém, vai ter que pegar uma balsa. Como balsa? Não, é Belém, você não está no Pará, a capital do Pará é Belém. Então, é difícil explicar sobre isso, né? Se a gente não tiver um bom conhecimento da área que nós estamos inseridos, a gente não consegue fazer bons negócios. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fernando André e esse é o negócio da Amazônia mais uma vez. Hoje eu estou falando com a Ani Maia. E aí, Ani, tudo bom? Fala, Fernando. Beleza? Tudo bem, sim. Graças a Deus. Primeiramente, eu te agradeço por falar com a gente. E eu queria começar perguntando, pedindo para tu falar um pouco de ti, né? Sobre os teus negócios, o que que tu trabalha, onde que tu atua. E onde que eles começaram e onde que eles estão agora? O que que vocês estão fazendo atualmente? Então, me chamo Ani, né? Eu trabalho hoje numa empresa familiar. Ela é uma empresa que nasceu e cresceu e se desenvolveu aqui em Santarém, Pará, na Amazônia. E a gente trabalha num segmento de alimentação já há alguns anos. A marca, ela já tem 22 anos de mercado, porém a experiência de mercado já vem um pouco antes, porque antes da marca que a gente trabalha hoje, nós já trabalhávamos numa outra marca, que era um negócio de uma sociedade de três irmãos. Então, quando meu pai saiu dessa sociedade aí, em 1900 e bolinha, que ele resolveu começar a carreira solo, eu acho que desde esse momento, eu me recordo, já começar a trabalhar com ele na parte de gestão. Então, hoje eu estou à frente dessa empresa familiar junto com meu pai, como o próprio nome fala, é uma empresa familiar, a Massabor. E hoje a gente emprega aí uma faixa de 250, 260 pessoas diretamente dentro da cidade de Santarém, espalhado em seis unidades de tamanhos diferenciados. É um trabalho que vem sendo desenvolvido e aprimorado ao longo dos anos, né? É um segmento que o tempo inteiro você tem que estar inovando. E que bom que hoje é um segmento que também tem muita modernidade tecnológica, que facilitam processos que antes eram extremamente manuais, né? Porém, a atividade de alimentação, ele emprega muito, porque ela ainda faz muito uso da mão de obra, né? Tanto seja no processo fabril, quanto principalmente na questão do atendimento, né? Então, isso aí eu acho que é bem interessante, quando você trabalha no setor de alimentação, é a empregabilidade que o setor gera. Então, assim, tu falou que vocês começaram... Na verdade, teu pai começou com os irmãos há quase 30 anos atrás, né? E depois vocês acabaram abrindo... Ele acabou tomando carreira só e continuando sozinho, né? De onde que veio a ideia do teu pai de trabalhar nessa área? E por que que tu continuou trabalhando nessa área? Tu te enxergou sempre nisso aí? Tu falou que desde o início tu tava com ele. Tu sempre te enxergou nisso? Meu pai, ele tem um foco empreendedor muito grande, né? Meu pai sempre foi uma pessoa extremamente visionária à frente do seu tempo, eu digo isso até hoje. E eu sempre fui uma pessoa muito de processos, de organização, de gestão. Então, eu acho que esse casamento deu muito certo, porque o meu pai, por ser visionária e empreendedor, geralmente as características de um profissional assim, eles são muito expansivos, né? Eles saem à frente, querem desbravando tudo. E precisa ter alguém no background pra ir organizando os processos, organizando a casa, pra que você tenha um crescimento sustentável. A sociedade que meu pai viveu foi muito salutar, porque quando meu pai começou, meu pai era muito jovem, meu pai não tinha nem conhecimento empírico, ainda nem conhecimento profissional. Tinha muita coragem e força de trabalho. O meu tio, que é o irmão mais velho dele, ele já trabalhava com panificação na cidade de Santarém. Então, ele foi um dos pioneiros na panificação, junto com mais de dois, três empresários. Isso a gente tá falando lá da década de 80, 85, né? E aí, quando foi lá pela década de 90, meu pai já casado com filhos, que trabalhava num comércio pequeno, um comércio que aqui a gente chamava de taberna, resolveu se arriscar em novos voos e utilizou da expertise que meu tio tinha nos processos fabris, que era da panificação, que era uma atividade extremamente artesanal, ensinada na mesa, que a gente fala, não tinha curso de capacitação, mas o meu pai, como eu te falei, sempre teve essa veia empreendedora. Então, uniu o que o meu tio sabia fazer no processo fabril às técnicas empreendedoras para que o negócio pudesse decolar. Então, por isso que eu digo que foi uma sociedade muito salutar. Quando os dois adquiriram expertise naquilo que faziam, eles tomaram por decisão separar e cada um seguir seu caminho. Quando meu pai segue o caminho, eu na época já tava com o quê? Uns 16 anos. E aí, eu fui convidada a começar a trabalhar. Na verdade, eu sempre trabalhei no comércio com meu pai desde pequena, desde quando ele tinha comércio, eu me vejo nessa atividade. E aí, a gente veio, fui me especializando, fui buscando conhecimento, adquirindo. E o know-how do dia-a-dia, que é o que realmente ensina, fui aprendendo e hoje a gente tá à frente. Hoje eu respondo pelos processos de auditoria, controle de fabricação, trabalho de marketing, área de TI. E faço auditorias financeiras também dentro do Grupo Massabu. Essa tua sinergia com teu pai, cada um tendo uma característica que é complementar à do outro. Vocês acabam, como tu falou, vocês acabam sempre buscando coisas novas e tudo mais. Então, uma coisa que eu queria te perguntar é, onde é que estão os teus fornecedores? Atualmente, da onde que tu consegue trazer as ideias novas, não só atualmente, mas ao longo do tempo? Da onde que tu consegue trazer as ideias novas, as melhorias? Como é que vocês estão atuando pra sempre estar buscando melhorar, como tu tá falando? Então, Fernando, tu já deves ter abordado aí nos teus programas sobre a questão da logística da Amazônia, um fato que é conhecidíssimo, né, pra quem tá aqui dentro. Mas eu quero acrescentar também um outro fato que é muito desafiador pra quem vive hoje dentro da região amazônica, que se chama capacitação. Então, quando você trabalha com uma empresa que tem um grande número de empregabilidade, se você não capacita seus colaboradores, você não consegue sair na frente. Eu me recordo que, e até um fato interessante, que você foi uma das pessoas que, logo quando voltou da Itália, que você passou um tempo aqui em Santarém, você falou, oh, a gente tem que entrar no iFood, cara, que é o que tá pegando aí fora, e tal, e tal, e tal. E era uma realidade que parecia distante. Eu disse, não, Fernando, valeu pela dica. E fui atrás de tentar conseguir. E por incrível que pareça, por falta realmente desse conhecimento, dessa aproximação das novidades, do que acontece do desconhecido, de diminuir o medo, a Massabor foi a única empresa que ficou no iFood sozinha há mais de três anos em Santarém. Então, hoje eu vejo várias empresas sozinha, sozinha. E eu falava... É uma cidade de 300 mil habitantes que não tinha ninguém além de vocês no aplicativo. Não tinha. E não era por falta de convite, é porque era uma tecnologia nova e não era amplamente disseminada. E aí eu volto para falar como a capacitação, como o acesso ao novo é importante. Então, veja, quando nós começamos anos atrás, nós tivemos muita dificuldade em conseguir contatos de profissionais qualificados que fizessem esse treinamento em loco. A gente não está falando aí de internet. Internet é novo. Então, se você queria capacitar com a turma, quer sair na frente, quer ser um diferencial, tem que te virar fora de ter contato. Você vai em São Paulo, você vai ali no Senac, você fala com um dono de moinho, você fala com um pecuarista que trabalha com leite, para que eles possam te passar contatos para chegar na pessoa que você pudesse trazer e capacitar a tua turma. Ou na área de processo fabril, ou na área de atendimento, ou na gestão tecnológica e por aí, pai. Por quê? Porque a gente sempre teve muita dificuldade de acesso à informação. Você morou aqui, você precisou sair para se especializar, porque a cidade, a região, não te oferecia caminhos fáceis nesse processo de capacitação. e eu estou falando isso num tempo que eu acho novo, que é 15 anos atrás. Graças a Deus, a tecnologia aproximou muito essas distâncias no que tange capacitação, porém, ainda não eliminou. Eu acho que Santarém poderia ter muito mais qualidade de mão de obra se nós tivéssemos cursos técnicos atuantes na cidade. E a empregabilidade melhoraria consideravelmente. Isso eu acho que pode se explicar até para fora, na região como um todo. Como você está dizendo, tem muita produção de diversos tipos diferentes na região norte do país, na Amazônia como um todo. É rica, é muito rica. Só que a dificuldade, e você não é a primeira pessoa com a qual eu falo que traz esse ponto, é que, de fato, as pessoas ainda não... não é só que não têm acesso, muitas vezes nem procuram melhorar o seu nível de empregabilidade mesmo. Então, eu acho que é um ponto bem importante que você falou. Vocês trabalham com um processo industrial. Você vê alguma outra dificuldade grande aí? Eu lembro de uma época que vocês estavam fazendo um investimento grande em maquinário e tudo mais, e a preocupação com energia, por exemplo, é uma preocupação grande. Existe alguma preocupação que vocês têm constantemente também, que seja do ambiente que acabe impactando no negócio de vocês? Então, na verdade, a gente poderia listar vários. Eu diria que todo empreendedor já é um guerreiro, seja ele qual o seu negócio em qualquer lugar do mundo. E quando você não está jogando com as mesmas cartas, ou seja, você está sempre atrás, fica mais difícil. Quando a gente fala de investir num parque industrial mais modernizado, a gente esbarra no problema de manutenção. Quando eu precisar fazer manutenções regulares, quando eu tiver alguma panha de máquina, esse aí é o outro problema. As máquinas param, você precisa ligar para um técnico, e aí você vai agendar uma vinda para ele, você passa um, dois, até três dias com coisas que, às vezes, poderiam ser relativamente simples. Isso que eu te falo. Então, o fato de nós estarmos muito isolados também, geograficamente, trazem grandes desafios, desafios ainda maiores do que o empreendedor comum ele teria. Quando você fala do abastecimento, do fornecimento de matéria-prima, nós vivemos agora, no ano de 2020, uma grande crise de leite no Brasil. 2020, 2021, uma grande crise de leite que fez os valores elevarem substancialmente, praticamente dobrar o valor da matéria-prima. Veja, hoje a Massabô, é uma empresa da indústria alimentícia, que é focada em pão e pizza. Quais são as duas grandes matéria-primas que a Massabô utiliza? Trigo e queijo. Trigo é uma commodity, então, aí você segue uma lei geral de mercado, porém, o queijo não. Então, você vê num ano de 2020, 2021, você passando por uma pandemia e ter o seu principal insumo com preço dobrado, imagina os desafios. Então, aí a gente busca um fornecedor fora e quando você consegue esse fornecedor fora, é uma carga gelada, você tem apenas uma empresa que traz carga gelada para Santarém por semana ou você tem que ter sua carreta própria. E aí, quando você consegue um preço diferenciado lá, você esbarra numa diferença de CMS porque o Estado não é um Estado de fabricação, não é um Estado que foca na industrialização, então, ele vive da circulação de mercadorias, então, você está numa crise, você está com a falta do produto, você consegue um preço melhor fora e você chega e ainda tem essas barreiras todas, se torna, assim, cada vez mais desafiador para que a gente possa estar dentro do mercado de trabalho e ainda ter valores que o preço que a gente tem que comercializar na ponta aqui final ainda é mais baixo do que o teu colega lá em Minas Gerais está fazendo, do que o teu colega lá em São Paulo está fazendo. E aí, você vai o quê? Vai organizando suas despesas, vai organizando onde você pode economizar. Então, quando você fala de uma empresa que depende na composição do seu custo, 40% mão de obra, 30% de CMV de custo de mercadoria e aí 10% de energia, sobra o quê? Então, realmente são grandes os desafios. E essa questão da matriz energética, principalmente na Amazônia, que bom que alguns locais da comunidade ribeirinha hoje já têm luz, mas em pleno século XXI, você, se você fosse afastar duas horas de Santarém, que é considerado um polo, você ainda se depara com regiões que não têm energia elétrica. Uma coisa que eu comentei com algumas outras pessoas, a distribuição de energia é muito cara, e as distâncias aí são muito grandes. Então, você está a duas horas e são 60 quilômetros, 60, 70 quilômetros de barco, talvez até menos. Se você vai fazer uma ligação para esse ambiente, você vai gastar uma boa quantidade de dinheiro e as pessoas lá não vão ter condição de pagar. Então, você vai ter que subsidiar esse consumo. Para a gente fechar sobre a Amazabor, como é que você vê a Amazabor nos próximos 10, 15, 20 anos? Qual é o futuro que você enxerga para a Amazabor, já que você já está trabalhando há uns 20 anos? Como é que você enxerga os próximos 20 anos para a Amazabor? De muitas oportunidades, sabe, Fernando? Porque eu digo o seguinte, quando você tem que empreender, quando você tem que atravessar desafios que não são comuns, você vai longe, porque está acostumado a ir com o difícil. Então, hoje a gente já fala num processo de estruturação de marca para um licenciamento de marca, para um tipo de franquia, ou então para que a gente possa criar modelos, pocket, que a gente possa ampliar, que a gente possa avançar, que a gente possa romper fronteiras e entrar no mercado nacional para competir, cada um com as suas forças. Eu acredito que sempre, eu digo que negócio e comércio tem para todo mundo. Agora, os que ficam são os que se especializam. Então, vamos para cima, vamos tentar levar a marca além. Uma coisa que me surgiu agora, acho bem interessante, e eu acho que tem a ver com isso que você está perguntando, é a última, prometo que é a última coisa que eu faço sobre a Amazabor. Vocês, há algum tempo, já têm direcionado boa parte do esforço de vocês, pelo menos como cliente, como pessoa que enxerga de fora, têm direcionado boa parte do esforço de vocês para a culinária regional. Você acha que isso é uma oportunidade também para fora da região, para outros lugares no Brasil terem acesso à culinária regional, à culinária do norte do Brasil? Na verdade, teve uma pesquisa internacional que elegeu a culinária paraense como a mais original do Brasil. É uma culinária que tem expandido muito por conta dos aromas, das cores, dos sabores. São coisas muito únicas, são singulares. Então, tudo aquilo que é singular, tudo aquilo que é único, você tem, assim, um trunfo na mão. Alguns produtos oriundos do Pará já estão ganhando o mundo. Açaí é um produto que começou muito o seu consumo aqui na nossa região. O cupuaçu, o doce do cupuaçu, ele tem expandido muito e você vê hoje até esses próprios programas, Masterchef, de cozinha, sempre tem um programa específico de elementos da culinária e da gastronomia Amazônia. Então, nós somos referência hoje nisso. Recentemente, nós participamos de um programa da Ana Maria Braga que ficou muito show falando só sobre a culinária. Não digo nem do Pará, mas aqui do oeste do Pará, porque nós temos produtos ainda aqui na nossa região que são únicos, como o Pirarucu, o Avium, o Piracui. Então, assim, são produtos que têm uma gama de subprodutos que podem ser desenvolvidos a partir deles. Uns que a gente já conhece e outros que a gente não conhece. Então, é importante para o pessoal que está assistindo também lembrar que daqui a algum tempo provavelmente a gente vai ver essa culinária do norte do Brasil com mais força, cada vez mais com mais força para o sul e para o sudeste. Só uma coisa que eu acho curiosa, existem, em São Paulo, existem alguns restaurantes que usam a culinária paraense com bastante força e eu fiquei sabendo um outro dia desse de um restaurante em Goiânia e de um restaurante em Porto Alegre que também fazem a mesma coisa. Então, de fato, as coisas estão se expandindo pouco a pouco. Então, vamos falando... Imagina a Massa essa é uma das coisas. Geralmente, esses restaurantes são bem... Digamos assim, não são acessíveis para a população em geral. Eles são bem caros, etc. São restaurantes que a gente iria gourmet, né? E vocês fazem uma culinária mais popular, mais para o dia a dia mesmo. As pessoas vão até vocês diuturnamente, não é uma coisa para o cara ir um final de semana e ficar um mês sem ir. Trabalhar com giro, né? Exatamente. Então, vamos falar um pouco sobre a Amazônia. O que você pode falar sobre os negócios na Amazônia? O que tem de bom e de ruim? Além das coisas que você já falou da Massabor. Qual é o maior problema de fazer negócio na Amazônia? Cara, eu acho assim... Eu não gosto muito de ver problema. Eu diria que são desafios, né? Então, hoje, fazer negócio na Amazônia tem os desafios. Um, eu começo, volto a falar da capacitação, do acesso à informação, do conhecimento, porque não dá mais para a gente trabalhar. Ei, Fernando, como se trabalhava anos atrás. Ah, vou fazer um negócio aqui de boca, eu vou aproveitar essa oportunidade aqui e vamos ver no que vai dar. Não. Então, essa questão do acesso à informação, ele é muito importante. Claro que você tem, hoje, um universo de coisas na internet, mas também a gente precisa saber selecionar o que é válido e o que não é, né? A questão geográfica. A questão geográfica é um desafio na Amazônia, né? Então, horas você vem de barco, horas você vai de carro, uma hora você tem que ir de carro até um ponto e de barco para outro ponto. Então, até quem trabalha com logística a nível Brasil não compreende essas coisas. Quando eu estou comprando em São Paulo, eu digo, olha, eu estou no Pará, mas eu não quero que a mercadoria venha por Belém, eu quero que ela venha ali pelo centro-oeste porque ela vem de carro, vem direto. Se você mandar por Belém, vai ter que pegar uma balsa. Como balsa? Não, é Belém, você não está no Pará. A capital do Pará é Belém. Então, é difícil explicar sobre isso, né? Se a gente não tiver um bom conhecimento da área que nós estamos inseridos, a gente não consegue fazer bons negócios, né? Então, essa questão da... Uma coisa, deixa eu só complementar uma coisa, isso é uma coisa importante que você falou. O próprio empresário do centro-sul e do sudeste e até do nordeste do Brasil, ele não tem noção das dimensões do que é a Amazônia. Então, como você está falando, vocês empresários, vocês empreendedores aí também acabam educando os outros empreendedores do restante do Brasil. Desculpa te cortar, continua. Não, tranquilo. Então, isso aí é realmente, né? É um desafio e também, assim, eu digo como desafio, né? Alguns insumos nossos nem sempre são tão valorizados e as pessoas sempre endeusam, valorizam só o que está no sul e sudeste. Por quê? Porque é o que é conhecido, porque é o que é falado na mídia, porque é o que é divulgado, mas nós temos, assim, riquezas fantásticas e maravilhosas aqui que podem ser aproveitadas. Aí a gente, eu vou te falar, assim, um pequeno detalhe quando a gente fala de louça, né? Ah, não, se você vai utilizar louça dentro de um restaurante, você tem que usar porcelana, você tem que usar isso, você tem que usar aquilo. E nós temos na nossa região tudo. Nós temos aqui uma cerâmica maravilhosa que te proporciona pratos belíssimos para você apresentar suas comidas no restaurante, né? Nós temos um item muito utilizado pela cultura indígena que hoje é cada vez mais que bom que hoje ele é aceito com naturalidade, porque antes se você colocasse uma cuia para você servir como suporte de alimento dentro do restaurante, você era tido como restaurante na nossa, não investe, não quer pela própria comunidade local. Então, quando você começa a dar valor, a reconhecer o valor que a tua região tem, melhora para todo mundo, né? Se antes, hoje, por exemplo, a gente trabalha com os trançados do Orapiuns, né? Que é uma comunidade que está aqui na frente de Santarém dentro de uma reserva ambiental. É um produto lindo, extremamente manual, que até um tempo atrás ninguém dava valor. Você chegava ali, você comprava aquilo a preço de tido banana. Não era nem um pouco reconhecido o esforço daquele pessoal. Então, foi preciso vir alguém de fora e dizer que aquilo tinha valor, porque geralmente, como é que é aquele ditado? Santo de casa não faz milagre, né? Para dizer que isso realmente tem valor e que pode ser, sim, utilizado. Então, hoje, você vai usar um suplá no restaurante, você não precisa usar um suplá comprado na China, que passou... Não, você pode chegar e utilizar elementos da Amazônia, de fibras da nossa região e proporcionar uma estética muito bonita para a apresentação do seu prato, né? Que é o que a gente tem feito isso muito dentro de um restaurante, que é o restaurante lá da Orla. Tentado utilizar esses elementos, não só a comida, não só a cozinha, mas toda uma composição de elementos, de cultura, de regionalização, seja na vestimenta do colaborador, seja nos pratos, na louça utilizada para a apresentação dos pratos, seja nos insumos do prato, para que a gente possa dar essa valorização como um todo para a Amazônia. É muito importante isso. Isso aí que você está falando é uma coisa que eu acho que todo mundo que é daí está percebendo. Há uma certa movimentação para valorizar cada vez mais as coisas daí, internamente mesmo. Acho que isso é uma coisa que os empreendedores perceberam e estão começando cada vez mais a aplicar. Então, hoje você já tem cervejarias que são daí, você já tem os restaurantes que são daí, os hotéis estão parando de tentar imitar os hotéis do Centro-Oeste e do Sul e estão começando a fazer uma coisa que é mais daí. A conexão que eu queria fazer é essa. Então, que oportunidades você enxerga para os negócios na Amazônia? Usar a Amazônia, usar as coisas da Amazônia é uma delas. Quais as outras oportunidades que você consegue enxergar? O que falta? O que os empreendedores ainda podem fazer por aí? Você sabe que eu morei uns três, quatro anos em Manaus e eu vou te falar uma coisa. Manaus está anos luz na nossa frente em vários aspectos e eu fico feliz quando Manaus consegue vender e consegue levar a Amazônia e como Manaus tem conseguido ajudar toda uma comunidade de empresários de indústrias a comunidade ensina quais estão inseridos porque hoje se a Universidade Estadual do Amazonas é melhor do que a federal isso é justo aos incentivos que as indústrias fazem. Eu fiz um curso numa federação de indústrias subsidiado pelo Sindicato da Indústria então como eles fomentam e assim tem um inverso de oportunidade porque como você falou a Amazônia vende a Amazônia é o pulmão do mundo a Amazônia é a nossa riqueza é a nossa é a nossa pepita de ouro viva e tem tanta coisa para ser explorada aqui agora realmente a porta de entrada para a nossa região enquanto a gente não tem políticas públicas de desenvolvimento econômico sustentável é o turismo e o turismo tem muita coisa ainda para se explorar mantendo as tradições mantendo o ecoturismo mantendo a preservação então o turismo é um meio de geração de renda limpo para quem está aqui então nesse aspecto eu acho que tem muito a evoluir porque lá em Manaus você tem vários hotéis selva você tem passeios assim a todo momento você encostou ali na Manaus moderna ali você vai ver boto você vai ver encontro das águas você vai assistir um ritual indígena você vai ver focagem de jacaré você vai pegar uma canoa vai para o meio do rio para ver o porto do sol então assim eles conseguiram criar valor eles conseguiram vender o que para a gente passa nos nossos olhos na nossa frente ninguém percebe porque às vezes está intrínseco na gente a gente vivencia todo dia que a gente não consegue mais ver que aquilo é um diferencial eu acho que se o caminho mais curto para o desenvolvimento da Amazônia é a sustentabilidade que eu sou extremamente favorável a isso porém com o desenvolvimento do turismo porque assim a gente não perde as nossas essências assim a gente não perde a nossa cultura a gente não perde o que somos pelo contrário nós vamos levar o que somos para o visitante que aqui chega porque o visitante quando ele vem através do turismo ele não quer te mudar ele quer viver o que você vive que legal isso quando você fala de desenvolvimento eu quero um desenvolvimento a título de sul e sudeste será que a gente precisa disso ou será que se a gente conseguir capacitar a nossa turma se a gente conseguir ver realmente a riqueza que nós temos mas a gente para que a gente tenha essa riqueza por mais tempo a gente tem que saber como utilizá-la de maneira sustentável e aí cobrar políticas públicas nesse sentido nossa aí tem um universo de coisa para crescer no meu ponto de vista eu acho que de novo tu conectou com a próxima pergunta que eu te faria nossa eu acho que eu estou de mandinar hoje aqui contigo ou eu sou muito bom em entender como vai ser o flow da conversa ou tu está pensando na frente porque nós estamos conectados a pergunta é a pergunta é qual o papel do estado tu falou das políticas públicas e tal tu também falou sobre um dos problemas nos estados da Amazônia que eles são geralmente estados que não são industrializados que são produtores dependem do comércio então por dependendo do comércio eles põem lá um ICMS que é muito mais alto que os outros e tudo mais quais são na tua opinião o que pode o estado fazer para melhorar o desenvolvimento e eu te parabenizo pela tua fala sobre o desenvolvimento sustentável da Amazônia cada vez mais eu acho que a gente com todo mundo que eu converso todos os empreendedores que são daí falam a Amazônia vai se desenvolver mantendo a floresta em pé mantendo as coisas mantendo a natureza saudável nenhum empresário falou a gente tem que virar São Paulo não é esse tipo de desenvolvimento a gente vai se desenvolver vai melhorar mas mantendo a natureza respeitando a natureza então de novo o que que tu acha que quais são os papéis ou o papel do estado o que que o estado poderia fazer para facilitar o desenvolvimento da Amazônia olha eu acho que tem tanta coisa para fazer o governo federal ele já tem várias plataformas que incentivam o turismo várias e algumas muito boas inclusive voltando ainda falando um pouco de pandemia as empresas que estavam inseridas nos cadastros federais de fundos de turismo elas conseguiram recursos mais fáceis do que aquelas que não estavam a gente enquanto empresário a gente tem falhas claro a gente não consegue saber de tudo ao mesmo tempo então por isso que a gente precisa que a informação que necessária para a gente ela chegue de uma maneira mais com mais fluidez que ela chegue mais fácil e não a gente tem que ficar pesquisando 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 como conseguir aquele benefício porque já existem políticas públicas que fomentam isso só que não são aplicadas e o governo do estado ele também pode fomentar as redes hoteleiras porque algumas regiões elas se desenvolvem com o que? com aporte financeiro externo tu achas mesmo que um empreendedor da Amazônia de aqui de Hoteiro do Chão ele vai conseguir criar com recursos próprios sem nenhum tipo de incentivo fiscal sem nenhum tipo de incentivo financeiro uma forma que facilite ele vai conseguir criar um resort para atrair mais gente para cá sozinho ele precisa de uma rede ele precisa de uma cadeia que traga isso a partir do momento que vem uma rede forte hoteleira se implantar numa região toda uma região desenvolve junto aí você vai gerar mais emprego aí vai ter que os fornecedores eu entro que eu trabalho com fornecimento de uma rede hoteleira com sete pão uma rede hoteleira vai precisar de salgado então já é um canal para mim ou para outros colegas que comercializam isso é oferecer vantagens econômicas não tem como o empreendedor ele visa lucro ele não é uma entidade filantrópica então aí eu acho que o papel do Estado é criar canais de negociação e tem empresas no mundo querendo investir então você não consegue desenvolver sozinho a gente precisa de parcerias a gente precisa de políticas públicas que tornem o Estado atraente para quem vai fazer negócio porque se vem uma empresa grande as outras vêm junto o resto da turma cresce aí uma empresa que tem força vamos fazer um desenvolvimento sustentável da Amazônia a gente precisa criar Transvia Tapajós uma rodovia que sai ali do aeroporto e você consiga chegar de repente lá no Jamaraquá sabe imagina se você cria um corredor ali o universo de praias que está passando o desenvolvimento que você não promove para aquela região inteira para todas aquelas comunidades então é nisso que eu digo criar esses acessos então a política pública vem criando acesso fazendo saneamento de toda essa região para que a gente não corra o risco de poluir de logo perder nós precisamos de saneamento nós precisamos de vias públicas nós precisamos de capacitação nós precisamos das escolas nessas regiões para que a gente fomente a comunidade a comunidade ribeirinha que a gente fomente a comunidade lá por exemplo você sabe que aqui na região a gente consome muita mandioca a farinha e é uma agricultura extremamente familiar que a gente não pode perder isso não pode isso faz parte da nossa essência isso faz parte da nossa alimentação isso faz parte da nossa geração de valor então nós precisamos ver quais são as comunidades que estão fazendo isso e desenvolver políticas públicas para que elas não parem de fazer isso para que elas não percam essa essência numa das outras entrevistas houve um comentário que eu achei bem interessante também foi o seguinte algumas dessas comunidades não querem viver como as pessoas da cidade vivem então o poder público também tem que ao atuar também tem que levar isso em consideração é dizer eu não vou fazer algo que vá prejudicar essas pessoas porque isso é o que elas querem elas querem viver assim então eu só vou apoiá-las para que elas continuem vivendo da maneira com a qual elas acham que é correto para a gente terminar onde tu acha que a gente vai estar na Amazônia em termos de ambiente de negócio daqui a 10 ou 15 anos tu falou o que tu espera da Amazônia no futuro de médio e longo prazo então eu estou muito otimista que parece que enfim o nosso corredor viário está saindo que a finalização dessa tão esperada rodovia BR-163 que vai ligar o Santarém vai ligar o coração da Amazônia muito mais fácil ao restante do Brasil e se esse projeto ele continua quando a gente tem uma transamazônica criada aí no governo militar para você atravessar a Amazônia de leste a oeste de um lado para o outro isso é integrar então eu acredito muito que hoje nós estamos cada vez mais tentando ser ouvidos as pessoas estão se voltando é o nosso momento é o momento de a gente aproveitar toda essa exposição que está vindo para cá saber fazer um bom uso em favor e que daqui a 10, 15 anos sim a gente possa estar com uma região muito mais desenvolvida gerando muito mais emprego muito mais renda que o estado do Pará seja um estado muito mais produtivo para que a gente não fique só com esse comércio de circulação de mercadorias ou essa venda de matéria-prima que a gente possa transformar alguns desses elementos aqui mesmo porque nós temos uma população boa de trabalho uma população alegre que o povo o povo paraense é extremamente hospitaleiro quer fazer diferente mas como você falou não quer sair daqui não é todo mundo que quer ir lá fora buscar conhecimento ver como é que faz e volta eles querem ter esse conhecimento aqui eles querem que venha e diga assim gente vamos fazer desse jeito que eu acho que vai ser bom para todo mundo então a gente como empresário a gente tem essa missão de transformar a vida das pessoas que estão com a gente e cobrar políticas públicas e se organizar para que realmente daqui a 10, 15 anos a nossa realidade ela seja bem melhor do que ela é hoje para a gente acabar onde que o pessoal pode encontrar vocês a Massabor está nas redes sociais está no iFood que nem tu falou a gente está fazendo uma propaganda de graça para o iFood como é onde que a gente pode encontrar vocês e já te agradeço mais uma vez pela oportunidade e pelo teu tempo então a Massabor hoje ela está primeiramente aqui em Santarém uma visita a Santarém tem que passar aqui na Massabor nós temos 6 lojas comida regional é na Massabor pão é na Massabor pizza na Massabor fazendo minha propaganda aqui também nós estamos na rede social no Instagram no Facebook é a Massabor e vindo a Santarém uma visitinha conosco é sempre bem-vinda por enquanto estamos em Santarém quem sabe daqui a 10 anos estamos rompendo fronteiras daqui a pouco a gente vai ver esse vídeo e vai estar dando risada que vocês vão estar em outros lugares do Brasil também Anny, muito obrigado até logo a gente vai ter a gente vai ter a gente vai ter